A história da Mariana inspirou pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, a criarem a cartilha Mariana e a Batalha contra os Super Macabros, com o objetivo de conscientizar as pessoas para a importância da preservação ambiental. A cartilha traz o exemplo da pequena, que acompanhada do pai e de amigos, retiraram quilos de lixo da Praia de Pedrinhas, no Rio de Janeiro. A gente foi pegando os sacos de lixo, foi pegando o lixo e foi colocando dentro do saco. A equipe da USP ilustrou a cartilha, contando a história da primeira vez da Mariana na praia, quando ela tinha 5 anos de idade. Ao se assustar com a quantidade de lixo na areia e com o fato de não ter encontrado um animal sequer na praia, Mariana inicia uma aventura para descobrir o que aconteceu naquele lugar. A história em quadrinhos ressalta a importância de não jogar lixo no meio ambiente, explicando o tempo de decomposição de cada material encontrado na areia ou água, como plástico e metal. Ela despertou o interesse de um cheiro que estava vindo do mar e me perguntou, por que a gente não limpa essa praia? Só assim os peixes deixam de morrer e esse cheiro deixa de existir. Aí eu falei, legal a ideia, vamos fazer um projeto sobre isso, de limpeza das praias? Só assim a gente vai conscientizando as pessoas e multiplicando esse conhecimento, esse exemplo. Isso foi muito inspirador para a gente que trabalha nessa área e conversa com as pessoas sobre isso e ver que parte de uma criança de 5 anos a mudança. Com certeza isso vai ficar para a vida inteira dela, vamos ver, ela vai ser um ser humano muito responsável. Para marcar o lançamento da cartilha, Mariana e os amigos da escola tiveram um dia dedicado à educação ambiental. Começaram pelas profundezas do mar, numa exposição aquática. Sabe quem buscou esses objetos do fundo do mar? São chamados de arqueólogos, então eles são também mergulhadores profissionais. Foi também uma oportunidade para conhecer um pouco mais da Amazônia Azul, como é conhecido o nosso patrimônio natural de água salgada. Afinal, além da floresta amazônica, verde, o Brasil tem uma faixa marítima de 4 milhões e meio de quilômetros quadrados, rica em paisagens e biodiversidade. Teve até banda para receber as crianças que vieram aqui à Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, conhecer um pouquinho mais sobre a Amazônia Azul. É um espaço que tem, é tipo uma Amazônia, só que é de água. Em vez de mato, tem água. Esse evento faz parte de um esforço para a conscientização da população, da sociedade em geral, sobre a importância do mar. E a Amazônia Azul, além de reconhecida pela diversidade de recursos naturais vivos e não vivos, pode ser fonte de desenvolvimento para o país. Essa porção de mar que nos pertence, ela reúne uma potencialidade gigantesca para as mais diversas áreas. Você tem o potencial de geração de energia com base no vento, a geração de energia eólica, a própria onda, possibilidade de geração de energia a partir da onda, as grandes reservas de petróleo também se encontram no mar. Então, o potencial para a geração de energia, seja ela através de fonte renovável ou não, é inesgotável. É o ensinamento que a gente busca conseguir um planejamento adequado para a utilização dessa área, buscar a sustentabilidade dessa área.